Ela está de volta. Quem? Eu? Terceira temporada. Também ninguém deu pelas outras duas, verão. Provavelmente não. É mesmo necessário. Ah, bá, eu diria que sim. Bolas. Mas como assim bolas? Isto tem mesmo de ser? É sim, não tem mesmo de ser. Por quê? Então, assim de repente... A inflação está a bater valores de recorde. O SNS está a colapsar. A malta a pedir empréstimos para comprar uma lata de atum. A malta a pagar 900 euros para viver numa cabra. Seca extrema, elevador social. Não existe. Temos racismo, transfobia, homofobia, misoginia, alunos sem professores. Somos o país com mais baixa literacia financeira. Arruinamos o planeta. Arruinamos o ambiente. É pá. Estreia este sábado. A seguirá o telejornal na ERTP1. O quê? Eu também preferia estar na praia.